Tá ok? Tô gostosa, então joga tudão Vé que vem, outra vez, senta, puxa, pum Sua loquinha de biquíni também é o pessoal Tava querendo rever esse teu papelão Puma, 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 puma weiteren Pisae, pisaê, hoje a noite é de fazer Faz o que quisa fazer, poxa até subir, vencer No bebê, faz assim E eu já tô facé, tô facé, tô facé, tô facé Mas tu, mas tu merecer, eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila, tu já sabe esse esquema Então faça desfazer, molhadinha, rebola no pau Então faça desfazer, molhadinha, rebola no pau Eu sou o imbatível To ou para Tá ok, tá gostosa, então joga tudo Vé que vem, outra vez, senta puxa suggestion Sa horinha de biquíni, tamanho a pressão Tava querendo rever esse teu cosentão Toma, 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 Toma Fiz alegre, eu já deixei de fazer Faz o que quiser fazer, hoje até subir em SE Mas por merecer, eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila, tu já sabe esse esquema Então pra te satisfazer, olhadinha rebola no pau Tchau